Olá, que bom tê-lo aqui no nosso bate-papo semanal sobre segurança no trânsito dentro do programa Laço Amarelo. Hoje, eu, Daniela Gurgel, quero lembrar você da fragilidade do nosso corpo. Você e nem eu fomos feitos de aço, nem fazemos parte do grupo de super-heróis, por isso qualquer pequeno impacto pode nos machucar seriamente. Só temos nossa pele como proteção, por isso é tão importante você conhecer os riscos dos acidentes de trânsito para ter atitudes que protegem. Estando num veículo e encontrando alguém a pé, de bicicleta ou de motocicleta, você deve sempre reduzir a velocidade, mesmo que ela esteja de acordo com o limite máximo permitido naquele local. Isso é perceber o risco, se proteger e cuidar de quem divide aquele espaço por você. Conscientize-se e leve essa atitude para outras pessoas. Programa Laço Amarelo. Juntos salvamos vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto